Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai preparar essa delícia aqui ó, bolo brigadeirão. Brigadeirão já é gostoso, com bolo de chocolate fica maravilhoso, uma combinação perfeita. Acompanha a receita e veja como é facinho preparar. Eu vou fazer aqui na tigela, mas se você quiser e preferir pode fazer no liquidificador, tá? Aqui eu tô batendo dois ovos inteiros, você bate um minutinho aí, pode colocar os ingredientes no liquidificador e fazer todo no liquidificador. Eu vou colocar meia xícara de açúcar e também meia xícara de óleo. Aí você mistura esses ingredientes, mexe aí mais um minutinho pra depois dar continuidade. É um bolo maravilhoso, gente, agrada todo mundo. Todo mundo que gosta de chocolate de brigadeiro adora esse bolo, né? Olha, agora eu tô colocando meia xícara de chocolate em pó, tô usando 50%, tá bom? Mexe um pouquinho e já pode colocar o leite. Tô usando uma xícara. Uma xícara de leite. Mexe esses ingredientes até misturar bem, pra depois colocar o trigo. O meu trigo eu já passei pela peneira, tá gente? Aqui eu tô utilizando uma xícara de trigo. Mexe bem. E você já é inscrito aqui no canal do Caderno de Receitas da Maria? Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações. Agora eu coloquei uma colher de sobremesa, não é de sopa, de fermento em pó, fermento para bolos. Misturou bem. Olha, essa forma, essa minha forma, ela tem a medida de 22 cm por 10 cm de altura. Eu untei ela com margarina e açúcar, tá? Agora a gente vai colocar a nossa massa. Esse bolo vai em banho-maria. A gente vai assar ele em banho-maria por causa do pudim, tá? A gente vai reservar a massa aqui do ladinho e vamos preparar o nosso brigadeirão. Aqui no liquidificador eu vou colocar dois ovos, uma xícara de leite. Eu uso leite integral, viu? Pode usar o desnatado ou de sua preferência. Vou colocar também meia xícara de chá de chocolate em pó 50% e o leite condensado, que é uma caixinha ou uma lata, né? Que você preferir. Ah, gente, eu coloquei também uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E agora a gente vai bater. Bater bem por um minutinho. Bateu, agora você vai colocar por sobre a massa do bolo, tá? É assim mesmo. Às vezes a gente acha que vai dar errado, mas não. Despejou o brigadeirão em cima da massa, você vai tampar com papel alumínio. Lembrando sempre que a parte brilhante do papel alumínio é que fica em contato com o alimento, tá bom? Eu já esquentei a água pra adiantar, ó. Forno 200 graus e o nosso bolo vai ficar lá em banho-maria por uma hora. Agora eu vou levar pro forno, tá bom? Viu que facilidade que você prepara essa maravilha que todo mundo gosta? Uma delícia! Ó, depois de uma hora o meu já tá pronto. Agora eu vou esperar esfriar. Olha que maravilha! Já esfriou o nosso bolo, agora eu vou desenformar. Se for necessário, você passa uma faquinha em volta. O meu tá meio morno ainda, mas eu vou desenformar assim mesmo. Olha, ele solta com facilidade, tá? O meu deu uma rachadurazinha, mas é porque ele ainda tá meio morno, tá gente? Gente, se você esperar esfriar, ficar bem frio, fica melhor pra você desenformar. Agora você coloca o chocolate granulado por cima e tá pronto o seu bolo brigadeirão. Gostaram? Maravilhoso, né? Vamos experimentar agora. Esse bolo, gente, não tem quem não goste. É muito gostoso. Une os dois, né? O bolo de chocolate com brigadeiro. Muito gostoso. Ó, o pudim de brigadeiro, que é o brigadeirão, né? Maravilhoso! Tenho certeza que você e a sua família toda vai adorar essa receita. Facinho e muito deliciosa. Façam aí, experimentem que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha que bonito que fica também, né? Fica bem apresentável. Vocês gostaram da receita? Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.